Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas do Balei Pá do BB22. Rodrigo fala sobre suas avianças. Rodrigo conversa com Lucas sobre conseguir novos aviados no jogo. Rodrigo curte a quarta ensobarada na piscina e aproveita para sondar Jade e Lucas sobre suas avianças no jogo. Estou mudando a minha mentalidade, afirma aí Rodrigo. No início do jogo você ficou para lá, você tentou fechar alguma coisa com eles e não deu certo. E agora você está com a gente, mas a prioridade eram eles, afirma aí Lucas. De começo sim, admite aí Rodrigo, sem deixar claro quem eram seus aviados inicialmente. Pessoal, o que vocês estão achando aí do Rodrigo aí no jogo, aí no BB22? Vocês gostam desse jeito dele, de articular, sempre está pensando em jogo, falando sobre jogo? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.